A moralidade, a superestrutura, a cultura, o bem e o mal, o certo e o errado, era determinado pela igreja católica, pelo teocentrismo. Mas o feudalismo clássico estabelecia entre igreja e nobrezo uma relação horizontal, ambos subordinados apenas a Deus, porém, sendo a igreja católica aquela que interpreta, que representa Deus na Terra. Então, a igreja ajudava a justificar o poder da nobreza, e a nobreza, com as armas, com os seus exércitos particulares, ajudava a manter a posição política privilegiada da igreja. Então, a igreja católica era fã do feudalismo. Era feudalismo e nós. É que vamos lutar para manter essa porra toda aqui. Meus filhos, chegou a hora de expulsar esses sarracenos de nossas terras e recuperar a Terra Santa. Eu proclamo as cruzadas. Mas, senhor, eles são muitos mortos. Meu Deus, deu ruim. Ei, parou o xilique. Ou vocês lutam ou vão todos virar churrasquinho no inferno. Seu Urbano II, é isso? Que vai proferir a icônica conclamação que cessem as guerras entre vós e que lutemos contra os mouros infiéis para retomar a Terra Santa. Olha que bonito isso. Isso é bonito, hein? Isso é bonito. Olha, eloquente, né? É um começo de conversa, tá? As cruzadas vão estar no contexto que a gente chama na história de guerras justas. E aí nós temos que entender um pouquinho como é que estava acontecendo a coisa, né? O feudalismo, o modo de produção feudal na Europa Ocidental, sobretudo, embora não só lá, foi 10-10 para a Igreja Católica. Foi ali que a Igreja Católica se transformou numa grande potência. A Igreja Católica se transformou na maior possuidora de terras da Europa e possuidora do chamado poder temporal, assim que eu aprendi lá em 1900 e Guaraná de Rolha. Mas basicamente o que quer dizer? A moralidade, a superestrutura, a cultura, o bem e o mal, o certo e o errado era determinado pela Igreja Católica, pelo teocentrismo. Então aquela fragmentação do poder político local na figura do senhor feudal o clássico, né? A gente sabe que é difícil a gente encontrar esse feudalismo clássico porque não era nada hegemônico, não era nada homogêneo, né? Mas o feudalismo clássico, ele estabelecia entre Igreja e nobrezo uma relação horizontal, ambos subordinados apenas a Deus, porém, sendo a Igreja Católica aquela que interpreta, que representa Deus na Terra. Então a Igreja ajudava a justificar o poder da nobreza e a nobreza, com as armas, com seus exércitos particulares, ajudava a manter a posição política privilegiada da Igreja. Então a Igreja Católica, ela era fã do feudalismo. Era feudalismo e nós! É que, ó, vamos lutar pra manter essa porra toda aqui. Só que o feudalismo, ele tinha como uma das suas principais características a tendência à autossuficiência do feudo. Tendência, tá, gente? Eles não eram autossuficientes, mas eles tendiam a isso tentando produzir ali dentro o que precisava. E vai haver um problema nisso tudo. Por quê? Porque as terras agricultáveis não se reproduzem e as pessoas se reproduzem. Então, por mais que houvesse uma cultura de o senhor feudal deixar as suas terras para o seu primogênito, as terras acabavam encolhendo. Porque nem sempre era isso que acontecia. Então, às vezes, acabavam que terras eram divididas, aquilo que era um feudo vira dois, isso também podia acontecer. E, principalmente, a população dentro do feudo crescia. O que era uma lógica que era estimulada, porque, afinal de contas, mais servos eram mais braços para o trabalho. Então, se aumentava a produtividade com mais trabalhadores. Só que vai haver, por mais que a gente tenha tido nesse período aí um avanço nas técnicas agrícolas, em alguma medida, em algumas circunstâncias, em algumas regiões, vai haver um esgotamento do solo. E vai haver uma falência deste modelo no sentido de alimentar uma população dentro do feudo cada vez maior. Os senhores feudais, que na maior parte dos casos eram analfabetos, eram ricos porque tinham terra. A riqueza era estanque, ela era a terra. Ela não era uma riqueza móvel como a riqueza do mundo capitalista. Então, para resolver esse problema de superpopulação que vai começar a surgir na Europa, dentro do feudo, que começa a ter muita gente para pouca terra, juntam o esgotamento da terra, eles começam a mandar embora. Gente do feudo. Então, o senhor feudal começa a mandar embora tanto servos quanto nobres. Porque ali dentro do castelo, dali um pouco, já tinha cunhado... Desculpa a brincadeira. Mas enfim, já tinha parentes mais distantes, já tinha sogra... Olha eu fazendo piada idiota de véio aqui, né? Mas o que eu estou querendo dizer, galera? Daqui a pouco já tinha gente que era parente, mas não muito. Já é aquele parente do segundo, terceiro grau ali, mas é nobre. Está sobrando dentro do castelo. O nobre mandava embora. O senhor feudal mandava embora. Dava ali o escudo, uma espada, um cavalo e um puxa-saco, ordenava cavaleiro à criatura e dizia ganha a tua vida, vai ao mundo. Eram os chamados nobres sem terra. Que vão começar a brotar na Europa nesse período aos montes. Outra coisa é que a mesma coisa acontecia na aldeia do feudo. Daqui a pouco tem servo demais ali, tem gente demais. A gleba está lotada. Manda embora. A diferença é que esse que você mandava embora não ganhava um cavalo, uma espada e um puxa-saco que era um escudeiro. Não ganhava. Era simplesmente mandado embora. Tá, mas essas pessoas que eram mandadas embora do feudo e viu do quê? E viu do quê? Se as terras agricultáveis já estavam ocupadas. Viu do quê? Do roubo, galera. Do roubo. Vai ter o renascimento burguês, mas vamos deixar isso em stand-by porque o foco é falar disso que vai estar acontecendo também. A secretária vai viver do roubo. Esses nobres sem terra aí que são expulsos dos feudos vão ser os cavaleiros medievais. Saca? Que viviam do quê? Pilhagem. De atacar feudos, roubar e levar o que tivesse valor. E o que eram esses servos mandados embora dos feudos? Bandidos. Andavam em bandos, atacavam nas estradas. A lenda do Robin Hood deriva desse tipo de folclore dos bandidos. O que eu estou querendo dizer? O feudalismo começou a fazer água. Começou a fazer água. disputas entre os nobres, guerras de todo tipo, cavaleiros atacando feudos, bandidos nas estradas, fome dentro dos feudos. E aí que começa esse contexto de guerras justas. que a igreja católica começa a tentar impor para resolver essa crise do feudalismo, que era uma crise de falta de terra, uma crise de superpopulação. E aí começa um monte de bobagem que a igreja vai tentando e que, na verdade, acabam piorando a situação nesse contexto de guerras justas. Então, olha, a bula papau lá diz que não pode mais matar no domingo, porque o domingo é um dia santo. Não pode. Peraí, se eu não posso matar no domingo, eu mato na segunda, na terça, na quarta. Ah, não, não pode matar onde existe solo cultivado. É pecado. Tá bom, então eu não mato aqui onde tem solo cultivado, puxo para o lado e mato aqui. Não resolveu. A cartada final, a grande cartada, vão ser as cruzadas, que vem nesse contexto do esforço da igreja católica em salvar o feudalismo, que era um modelo sócio-político, uma forma de organizar a produção que beneficiava demais a igreja católica. Agora vamos ouvir um pouco da pantomima dele aqui. O que prefere? Ah! Partiu Terra Santa, senhor. Sim, tá? Vai ser utilizada essa desculpa da Terra Santa, tá, gente? Vocês já entenderam, né, galera? Com o spoiler que eu dei aqui. Se o problema era a falta de terra e a Europa já estava ocupada, a saída era encontrar terra fora da Europa, galera. A saída era encontrar terra fora da Europa. Porra, os caras olham ali, mas peraí, aqui do ladinho, Só pra cruzou ali, pra noves fora, tamo lá. Hummm. Só que pegava mal. Imagina, né, o Papa da igreja católica dizendo, olha, galera, nós estamos com problema aqui, tá? A gente precisa defender o feudalismo, porque o feudalismo é onde a gente se dá bem, onde a gente manda em tudo, a gente controla a porra toda. Só que o feudalismo precisa de terra e não tem algum problema, tá faltando terra aqui, tá cheio de nobres sem terra, tá cheio de guerra entre a gente, os feudos tão tudo explodindo. Então, assim, vamos parar de brigar entre nós? Vamos pegar esse monte de nobres sem terra aí que tão sobrando, né, que são treinados nas armas, são cavaleiros, essa porra toda. Vamos pegar essa gente aí que tá sobrando, vamos fazer uns exércitos, vamos ali, e vamos roubar as terras dos muçulmanos. A gente mata eles, a gente rouba as terras deles e faz lá novos feudos. Pô, não dá pra dizer isso, né, galera? Como é que vai dizer isso? Como é que o padre santo, o santo padre, vai dizer uma coisa dessa? Não dá, pega mal. Não, pega muito melhor a gente dizer assim, olha, Jerusalém é a terra santa e hoje ela tá nas mãos dos infiéis. Então, é dever de todo cristão libertar a terra santa dos mouros infiéis. Ó, fica bem mais bonito, né, do que dizer que nós vamos juntar um exército aqui pra parar de brigar entre nós e vamos roubar a terra dos outros. É feio dizer isso. Então, vamos libertar a terra santa dos mouros infiéis. É isso que nós vamos fazer pra resolver o nosso problema de falta de terra. Tem um filme que mostra isso. Tá um pouco subliminar, mas a imagem é muito clara. chama A Cruzada, o filme. E, porque além de dizer que tinha que libertar a terra santa, eles ainda dizem o seguinte, olha, pra quem lutar nas cruzadas, tá, o paraíso tá garantido. Você vai ser perdoado de todos os seus pecados. Então, o filme, esse A Cruzada, começa com um ferreiro de um feudo medieval lá, que a mulher se mata. e o suicida tá no inferno. Então, ele quer liberdade pra alma da ex-mulher dele. E aí, o nobre lá tá recrutando gente pra ir lutar lá no Oriente, nas cruzadas. E aí, leva esse cara. Depois vai ter um enredo, no fim, o cara é meio nobre, etc, etc, etc. Eu não lembro direito, mas enfim, o que interessa é, quando eles chegam lá e conseguem tomar, de fato, a igreja católica consegue tomar lá por algum tempo o Oriente, embora eles tenham perdido nas cruzadas, é bom que se diga, eles conseguem uma vitória provisória. E aí, o filme mostra muito bem. Quando eles chegam lá, o que é a primeira coisa que eles fazem? Eles constroem um feudo. Eles dão terra para os nobres que estão lutando, ou para aqueles que eles vão transformar em nobres, e começam a construir feudos. Isso é bem didático nesse filme. O cara lá chega, no território ocupado dos sarracenos. Primeira cor, vamos construir um feudo. Até mostra, poxa, nós temos tudo aqui, tem terra e tal, mas não tem água. Então, nós vamos cavar, vamos fazer um poço. Mostra bem o que, de fato, eles queriam. A desculpa que foi dada para convencer as pessoas, vamos lembrar que a igreja tinha o poder temporal, mas o objetivo de fato. Então, a desculpa para as cruzadas era libertar a terra santa dos mouros infiéis. O objetivo das cruzadas era conseguir terras para acomodar uma nobreza sem terra e resolver o problema do feudalismo.